Música Iremos falar acerca dos casamentos primaturos. Que da mesma forma quando o homem bate na mulher deve ser punido perante a lei e da mesma forma que o pai deve ser punido perante a lei quando obriga seu filho a sua filha para poder casar. As meninas da minha idade, eu digo não, casamento prematuro.